Deus, ó meu Deus, por sua honra e glória obrigue todo mundo a amar, a amar desesperadamente. E quem não sabe amar, ame mesmo sem saber que está amando. Deus, ó meu Deus, por sua honra e glória obrigue todo mundo a amar, a amar desesperadamente. E quem não sabe amar, ame mesmo sem saber que está amando. Que o amor seja quente mesmo para quem é frio, que o amor verdadeiro seja o tempero da vida de quem insiste em ser sensual. Deus, ó meu Deus, por sua glória que qualquer um ame a qualquer um. Que o amor venha sem preço, sem explicação, sem cor, sem idade, sem preferência. Que pessoa ame que o amor seja tanto, que seu amor seja som independente do canto. Que o amar seja lindo, independente do pranto. Deus, ó meu Deus, por sua honra e glória que a pessoa ame a outra pessoa mesmo que ninguém a ame. Que seja amor de qualquer um. Que seja amor de qualquer jeito, que seja amor com perfeito. Pode ser amor de verão, pode ser amor de novela, amor de televisão. Deus, ó meu Deus, por sua honra e glória que a pessoa ame a outra pessoa mesmo que a pessoa ame a outra pessoa mesmo que a pessoa ame a outra pessoa. Que se abrigue todo mundo ao amor e se por acaso. Alguém quiser dar uma dira indutível sobre a questão Dê como destino que ele ame loucamente O primeiro indivíduo que dobrar a esquina Seja menino ou menina Deus, ó meu Deus Por sua honra e glória obrigue todo mundo a amar Amar desesperadamente Deus, ó meu Deus Por sua honra e glória obrigue todo mundo a amar Por sua honra e glória obrigue todo mundo a amar Que assim seja O primeiro indivíduo que dobrar a esquina O primeiro indivíduo que dobrar a esquina